Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a la nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Parece que es una locura, la pena viene a mi lado ¿Quién va a ficar parado? Quiero crecer futuro Parece que es una locura, la pena viene a mi lado ¿Quién va a ficar parado? Oh 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 Cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canses ahora Cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Esp Mister butoro, a dança foi uma loucura, morena ganha meu lado, ninguém vai ficar perado Quero ver ещё futuro, a dança foi uma loucura, morena ganha meu lado, ninguém vai ficar perado Oi, 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 é pra quebrar o futuro, vamos dançar o futuro Oi, 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 seja moreno Não tem balançado, eu não vou E aí 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 E aí